E fala galera, mais uma vez aqui no canal City of Games, eu sou o Daniel e vem comigo porque hoje eu vou te passar uma lista aí de 5 carros para você fazer Snipe no leilão, então confere aí essa lista. Bom, antes da gente começar aqui, eu já vou falar para você se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar também o seu comentário, beleza? Então antes da gente realmente começar aqui, cara, eu quero falar para vocês aí que eu vou estar sorteando 5 carros aqui dentro do Forza e vai ser numa live oficial aí do Forza Horizon 4 aí, então se você quiser participar, eu vou deixar aqui o link do vídeo aqui no card aqui e também na descrição para você estar vendo as regras e participar. Não deixa de participar, mano, isso é muito importante, a nossa comunicação, nossa vivência um com o outro, isso é muito importante para mim. Então já pega lá, já me segue na Twitch lá, porque vai ser através de lá que a gente vai fazer esse sorteio, beleza? Então confere aí. Bom, para a gente começar aqui a nossa lista então, a gente vai logo falar aqui de um carro que tá em alta, cara, esse carro ele tá subindo o valor dele, ele tá bem legal mesmo, eu vou tá colocando aqui no leilão os carros, tá, para vocês, beleza? Bom, o primeiro carro que a gente vai falar então é um carro da Aston Martin, tá? É o Super Legeira, tá? Aqui ó, é o Aston Martin DBS SL. Esse carro hoje ele está valendo aí 7 milhões, tá? Eu acho que 9, na verdade, agora aqui, mas aí você consegue pegar esse carro aqui no Snipe, tá? Eu tenho encontrado esse carro aqui, não tem sido tão difícil assim, mas tá bem disputado, tem bastante gente procurando por ele, tá? Então fica atento aí, pode ser que o valor dele suba mais, beleza? Bom, o nosso segundo carro que a gente vai falar aqui também é um carro que eu já falei aqui demais aqui no canal, mas é porque hoje ele está bem escasso ali dentro do leilão, ou seja, não tem tanto desse carro lá e o valor dele tá muito bom mesmo, tá? É um carro da... não sei falar essa marca até hoje, cara. É essa marca aqui que vocês estão vendo, mas é o Tachon Speed, cara. Esse carro é um carro elétrico aí e hoje ele está valendo 20 milhões, tá? E assim, o valor dele tá em alta, cara, então se você tem aí e quiser anunciar, vale muito a pena, cara, porque ele não tem muito aqui no leilão e ele está vendendo, vai por mim. Eu tinha dois, eu acho que eu vendi os dois, na verdade, eu acho que eu só tinha um, mas eu vendi ele por 20 milhões aí e o pessoal tá comprando ele, então se você tem e se você não tem, faça a Snipe com ele, porque você vai encontrar, cara, esse carro sempre encontra no Snipe, beleza? Bom, o terceiro carro que a gente vai falar aqui, cara, é um carro que subiu o preço e me surpreendeu, cara, porque fazia um tempo já que ela não subia, é uma Ferrari aqui, tá? Não é a 599 EVO aí, tá? Bem que eu queria falar dela, porque ela também está num preço muito bom, mas é a Super Fast, é a Ferrari 818 Super Fast. Esse carro aqui também é um carro que tem subido o valor, isso mesmo, é esse carro aqui mesmo. Cara, está nesse valor aí muito legal aí, de 16 milhões, então vale muito a pena você pesquisar por esse carro aí e tem bastante aqui até, ó, tá? Tem uma lista até boa aqui delas aqui, só que assim, tem muita gente anunciando esse carro barato, cara, é absurdo aí, porque você consegue encontrar ele E aí, tipo, 200 mil, 1 milhão ali no máximo ali, você acha no Snipe, beleza? Bom, o próximo carro que a gente vai falar aqui então, é um carro também muito legal, cara, e eu tenho apostado no valor dele aí, que vai subir mais, só que ele tem me decepcionado, cara. É o nosso Jéssico, eu acho que não só eu, mas muita gente está esperando esse carro aí subir o valor, tá? É o Koenigsegg Jéssico, esse carro também é um carro muito show, cara, nossa, muito top esse carro aqui. E hoje aí ele estava, 11 milhões, vai falar 8, 11 milhões ele está então hoje aí, pra vocês, e vocês acham esse carro no Snipe. Cara, foca lá, eu tô passando aqui a lista de 5 carros, mas vocês sabem, né, vocês que acompanham o canal, tem os outros carros lá que já fazem parte aí do Snipe direto aí, porque realmente são carros que tem lá no leilão, tá? Que o pessoal vem aqui nesse leilão e anuncia por valores absurdos de baixo. Bom, o próximo carro que a gente vai falar aqui, e o nosso último carro, é uma Mercedes-Benz AMG Hammer Coupé. Cara, esse carro aqui também é um carro que não decepciona, tá? Porque você consegue vender ele pelo valor máximo, se você conseguir aí no Snipe ele, tá? E assim, o pessoal tem comprado esse carro, tá? Aqui ó, AMG Hammer Coupé, esse carro aí que vocês estão vendo aí, esse carro ele está 12 milhões hoje, tá? Mas ele estava oscilando bastante ali nos 16, então pode ser que ele ainda suba um pouco, tá? Então fique atento a esse carro aí, então foca aí nesses carros que eu passei aí pra vocês aí, e como uma dica bônus aí, eu vou falar pra vocês aí, mais 3 aqui, tá? Então eu vou falar logo de cara aqui do Apolo, cara, o Apolo você vai encontrar ali no Snipe, tá sendo mais difícil você vender o Apolo, tá? Como ele ficou duas semanas seguidas dentro do Forza, eu acho que muita gente tem o Apolo, cara. Então assim, se a sua intenção é vender ele, hoje ele está no valor bom de 10 milhões, se você quiser realmente vender ele rápido, cara, coloca tipo 8, 9 milhões aí, beleza? Mas se você quiser apostar aí nos 10 milhões, também vale a pena, você vende ele por 10 milhões, né? Bom, outro carro aqui que eu vou falar pra vocês também é um carro que eu já falei bastante aqui, é o nosso Divo, cara. Esse carro aqui hoje ele está 9 milhões, mas ele está oscilando aqui entre 8 e 9, tá difícil dele passar esse valor aqui. E o outro carro aqui que eu ia falar pra vocês, né, por último, cara, também é um carro que pra mim é o melhor carro pra Snipe, cara. Eu sempre falo isso pra vocês, porque esse carro aqui, além de você conseguir achar com maior facilidade no Snipe, ele vende muito mais rápido que qualquer outro carro, cara. Eu nunca anunciei esse carro aqui, não vendi na primeira vez, eu sempre vendi na primeira vez, cara. Então é muito incrível como esse carro aqui, ele vende rápido, ele vende rápido e vende fácil, vamos dizer assim. Como você acha esse carro no Snipe? Pô, tá difícil de conseguir ganhar o Snipe, cara, tem um vídeo de dicas aí pra você tentar melhorar aí a sua conexão e tudo mais, pra você conseguir ficar top aí no Snipe. Eu vou deixar o vídeo aqui também no card pra você dar uma olhada lá. Mas então foram esses carros aí que eu separei pra vocês aí fazerem Snipe. Cara, foca aí, mano, porque vocês vão conseguir fazer dinheiro no Forza. Vocês estão vendo ali, ó, 541 milhões. Cara, não foi feito comprando por fora, né, vamos dizer assim. Foi feito aqui, ó, exatamente com essas dicas que eu tenho passado pra vocês aí. Então se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal, pra você não perder nada, nenhum conteúdo. Então assim, comenta também aí se você tem uma dica extra, pessoal, se você tem uma sugestão de vídeo, cara. É muito importante pra mim se você tiver uma sugestão. Eu vou entender o que vocês gostam e o que vocês querem. Então é nóis, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 Tchau!